Olá pessoal hoje tem mais um cestou petiscou e me diz aí se você já comeram uma esfirra de massa folhada e vamos para os ingredientes uma massa folhada irei fazer o recheio de espinafre com mussarela já separando esse espinafre coloquei em água fervente por um minuto e já retirei deixei escorrendo bem e depois mesmo assim peguei porções de espinafre e amassei bastante para retirar toda a água do espinafre depois só cortar e deixar bem picadinho com queijo mussarela a mesma coisa deixar bem picadinho e já deixo separar esse recheio vamos para o próximo 300 gramas de carne moída tempero uma cebola ralada sal a gosto e pimenta caiena cortei a massa em formato redondo essa massa que sobrou eu utilizei novamente essas esfirras serão com bordas recheadas de catupiry mas é opcional e só ir fechando as bordas todas as esfirras com as bordas recheadas e fechadas agora o recheio final começo pela de mussarela com espinafre após de carne moída e ficaram muito bonitas untei uma forma com um pouquinho de azeite e já fui acrescentando as esfirras uma distante da outra nas bordas pincele uma gema de ovo leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos após ficou essa delícia de esfirra de massa folhada leve e muito gostosa e se gostou da receita não esqueça de deixar a sua curtida se inscreva no canal para novas receitas e até a próxima sextou petiscou um ótimo final de semana